A gente se conhece há bastante tempo, desde a infância, e surgiu a vontade de fazer som, de fazer música, e a gente acabou se encontrando, vamos fazer uma brincadeira e ver se dá um caldo, e acabou vindo aí umas musiquinhas e a gente decidiu atacar, decidiu ir pra frente. A cena está cada vez mais receptiva ao nosso tipo de música, até a banda, músicos em geral, a gente conversa muito com outros artistas e entende que é uma coisa que é um movimento que a gente tem que se ajudar, agregar e colaborar, o coletivo. Então, quanto mais a gente faz festa e se envolve com outras pessoas, cada vez mais essa cena vai aumentando e dando mais plataforma pra gente poder realizar o nosso trabalho, que tem muito esse contato com o público que é essencial pra gente poder fazer essa comunicação, esse bate-bola. O fato que a gente canta inglês, tem uma história da minha infância, que meu pai era galês do Reino Unido, e minha primeira palavra foi Daddy, que é pai em inglês. E eu, por ter morado fora também, acabei tendo muita influência de referências de blues, de rock clássico, de música em inglês. Então, foi uma coisa que acabou entrando muito na minha música, assim, e consequentemente na nossa música. E é uma coisa que eu sinto essa vontade de cantar em inglês também pra cantar pro mundo, porque eu acho que é uma língua que o maior número de culturas e nacionalidades consegue entender e ter essa comunicação da mensagem ser transmitida, sabe? A gente, por algum tempo, a gente ficou... No começo, a gente começou lançando os EPs e singles, né? E aí, teve um momento que a gente até ficou na dúvida se a gente lançava um álbum ou não. Mas a gente gosta muito desse formato de EPs e singles, porque dá pra traduzir muito rapidamente pro público o que a gente tá passando naquela época, gerir aquilo, passar e já ir pra uma outra coisa. E tem funcionado bem pra gente. Talvez algum dia a gente grave um álbum mesmo, mas não é algo que a gente tenha uma urgência, assim, fazer. A gente encontra a banda em todas as redes sociais. Se colocar o nome da banda, você vai conseguir encontrar a gente e também no nosso site,